Tá tendo alguma confusão ali entre cachorros, o que que é isso? Conectamos, conectamos. Vamos lá, gente! Vamos malhar. Hoje nós vamos fazer as nossas pernas, toda ela. Ah, acabou a função ali. Ah, meu pai do céu. Vamos lá, gente! Muito bem, muito bem. Respira bem fundo. Assopra bem fundo. Isso. De novo, respira. Assopra. Respira. E assopra. Aí, olha pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Aperta a barriga. Isso. Mais um pouco. Roda pra baixo, hein? Isso. Bom dia. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Isso. Eu também. Ó, roda devagar. Devagar. Troca de lado. Volta. Um. De novo. Muito bom. Puxa. Um. Tá doendo. Tá doendo, tá doendo. Bracinho, tô vendo. Troca de lado. Esse homem, hein? Aí vai ver assim. Pra até estabilizar, vai ver um monte de coisa. Puxa o cotovelo. Segura lá. Segura, segura. Troca de cotovelo. Muito bem. Parou. Alonga lá atrás. Puxa na frente. Puxa de novo. Puxa na frente. Então, se aibota do outro lado. Estica lá. Ai, ai, ai. Estica lá. Ai, tá doendo aí? Aqui também. Troca. Parece que trava, assim. Estica. Mas é bom. Muito bem. Ó. Tira só o tronco. Puxa lá. É assim que vão chovar. Se eu ver, aí vai chegando pra trás. Troca de lado. Troca lá atrás. Muito bom. Vamos dar aquela alongadinha na perna. Só sobe a ponta do pé direito. Sobe a esquerda. Muito bem. Tchau. Muito bem. Com o personagem. Tchau. 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 Respira, assopra, bom dia, bom dia, vamos bem sim, 21. Bom dia, Adriana, isso aí também vai chegando, a vida da Sebastiana, daqui a pouco tá cheio. Eu vou ver se eu vou fazer um negócio na minha, joga lá em cima, vai, já 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 vai, Sete, deixou o pé adinha, um. Ali, ali. Dois. Empurra. Vai e volta. Isso. Sumbiu. Sopra, assopra, vai, assopra. Bom dia. Bruta. Devagarinho, dona Sebastiana. Dá pra fazer tudo pequenininho, mas no ritmo, tá? Bom dia. E joga. É, dois e três. São oito e doze já. Vai. Vai. Eu vou te chamar. É, eu vou te chamar. Um, continua. Dois. Vai. Manda cruzado. E em cima. Bom dia, bom dia. Bom dia. Mais uma, vai. Três. Cinco. Junta a perna e push. Sobe. Sobe. Só dois dois de casa. Mais uma. Olha o gato vai seguindo ela. Maravilhoso. Maravilhoso. Sobe. Solta, solta. Solta o braço lá embaixo. Cinco. Chute e cruza. Solta o calcanhar na frente. Cinco. Bem levinho, dá. Puxa o braço atrás. Vai. Isso. Muito bom. Joga pro ladinho. Puxa o braço lá embaixo. Bom dia. Agora cinco. Vai. Cinco. Sete. Cruza atrás. E vem. Vem. De novo. E cruza na frente. Calcanhar. Isso. Vai. Botei o cheiro do abracinho. Isso. Vamos repetir a sequência. Puxa na frente. Vai. De novo. Sobe. Vira. Sobe. Cinco. Joga pro lado. Empurra. Um. Bom dia, Miuk. Sete. Oito. Vai. Um. Três. Cinco. Cruza atrás. Um. E vai. Isso. Cruza na frente. Coloca o calcanhar. Isso. Sobe. 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 Vamos pro primeiro. Siga. Um. Bom dia. Vai. Cinco. Vamos embaixo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sete. Oito. Vai. 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 Empurra embaixo. Foi. Manda cruzado. Vai. Vamos em cima. Mais uma. Juntou perninha aqui. Vem. Tão cheio, viu? Puxa. E subiu. Vem. Tão cheio, viu? Chuta cruzado lá em cima Respira Olha lá, de levinho, de levinho E acelera a gente Segura Vai Só mais um pouco É, vai esquentar, hein, Mel? Joga pro lado Pra não machucar o músculo Rápido, a gente tem que aquecer bem Pisa pra trás Vai Não para não, hein Isso, fruta lá na frente Isso, vai É boa Vai A música faz tudo Sem música não rola Agora não, só oito Um Três, quatro Mandou pra baixo Um Mandou pro lado Tiro Mandou lá em cima Juntou a perninha aqui Bom dia Subiu o calcanhar Subiu o joelho Chuta Chuta cruzado O negócio é assim Reclama, mas tem que bater Segura Um Isso, joga pro ladinho Um Tudo Tudo oito Só Pézinho atrás E Cruzou na frente Voltou pra cima E Um Mandou pra baixo Mandou pra baixo Tudo rápido Cruzado Vai em cima Isso, bonitinho Juntou a perninha Isso, vai Subiu Subiu Pertinha Dois Seis Cinco Subiu O joelho E Um Cinco Chuta Cruza Capanhar Aí Puxa Abriu Crudou Lá atrás Aqui Muito bom Muito bom E cruzou na frente Última vez Vai Um Lá embaixo Um Beleza Tudo muito junto E cruzado E o cato E lá em cima E desceu Vem Subiu o calcanhar E foi Cinco Subiu Subiu o joelho E Um Chutou Vida 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 Capanhar Do lado Cruzado Cruzado Atrás Cruzado Na frente Respira Respira Assobra De novo Segura Vamos Começar Começar A panturrilha Tudo Afasta a perna Lá Alcura Do ombro Subiu Pum Do ombro Do ombro Do ombro Do ombro Do ombro Do ombro Um Não bate Com força no chão Desce de leve Sete Oito Mais um Três Quatro Parou Sobe a ponta do pé Um Só isso Vai Seguindo o troco da frente Deixa a perna esticada De novo Três Cinco Parou Desceu Fica Um Descadre Só isso Vai Descadre o patrinho Descadre o peso Passar Descadre o peso Descadre o peso Vai Descadre o peso Em cima Vai Descadre o peso Chute o calcanhar Fica Pum Bota o peso Para fora Para fora Fica Lá Basta Vai Vai Aperta Descadre o bumbum Vai Três Força Vamos fazer pressão Vai modelando o músculo Queimando as gordurinhas que estão entre o músculo Parou Subiu E um Falta para o primeiro Três de tudo Descadre o peso Vai Sobe em cima do dedão Não cai para o dedinho Não Isso Isso Vai Conte as doze Segura Descadre o peso Descadre o peso Descadre o peso Protege o joelho Tente trabalhar ele Mais dois Um Dois Três Quatro Descadre o peso Descadre o peso Descadre o peso Parou Desceu Descadre o peso Descadre o peso Segura Descadre o peso Descadre o peso Quatro Parado Olha lá Cuidado com isso aqui Engaça Quatro Descadre o peso Descadre o peso Isso De leve De leve De leve Está trabalhando a musculatura Que está aqui em volta Muito bem Juntou o pé Fica Um Vai lá embaixo Encaixa Não deixa fazer isso Não Encaixa Vai, vai Força, força Tá acabando, vai Três Cinco, parou Subiu Esticou, é a última Força Força Sobe lá no pedal Aperta o bumbum e a barriga Vai Subiu Um Uma mão pro outro Vai, vai Vai Só mais um pouco Vai Um Três Quatro Cinco Cinco Último oito Vai Um Três Quatro Cinco Cinco Vamos dobrar o gelinho Foi Um Força Força Até que o chique tá alongando aqui Dá um quadril Vai Três Tornando a fila Vai Um Mantenho Curtinho Curtinho Isso Vai Três Tornando Perto Um pouquinho de gaveta Cinco Chutou E Um Vai lá embaixo Quanto mais fácil Mais dolorido Último oito Vai Três Quatro Parou Solta Aí Muito bom Solta 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 Doeu Balança a costa assim Balança Balança um pouquinho Nela Isso Molinha Molinha Muito bem Abriu Abriu Bem grandão Desceu Segura aqui embaixo Fica Abre bem mesmo Boa lá embaixo Um Dois Seis Quatro Cinco Escorrega a mão por trás Seis Sete Mais um oito E um Assopra Respira Assopra Parou lá embaixo E fica Outro Outro Só passa Só mais um oito Vai Um Três Cinco Sete Aí Parou Fechou Fechou Põe a perninha lá atrás Puxa Põe Um Mais um Desce A mesma perna Puxa Volta Puxa Volta Puxa Sobe Mais um oito Você tem Só Respira Olha o braço Conjunto do braço Vem Volta Vem 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 Sete Oito Parou Puxa O Esquerda Vem Direto Vai Vem Vem Dois Dois Oito Oito Vem Tudo Cinco Sete Olha lá Vem 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 Sete Joga Joga o bumbum lá atrás Joga o tronco Pra frente Volta Não basta muito não Volta Vai só Pé a linha do quadril Pé a linha do joelho Quer dizer Só mais um oito Parou Solta Solta Respira Tem que liberar Eu mesmo Solta 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 mais um pouco Respira Abriu de novo Foi grande Um Mais um oito Sete 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 Abre o pedinho Sete Mais um oito Tronco Reto Sete Ficou lá embaixo Vinte e um Dois Três E quatro Parou Três Parou lá atrás Olha lá Posiciona Puxou Voltou Vai E um Um Dobra o joelho da frente Vai Foi Mais um Mais um Mais um oito Cinco Um Vai Vai Lugar aqui também Sete Oito Parou Puxou Esquerda agora Mais dois Muitos Muitos Parou? E, parou, solto. Tira. Só falta mais uma dessa, tá? Canta mais. Atenção. Foi um. Mais um pouco, tia. Só pra retira. Parou, juntou. Segurou. Tira um pouco. E vai. Puxa. Um. Só não precisa exigência, tá? Vai. Você depois. Continua. Três. Cinco. Sete. Aí, puxou. E um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Mais dois. E um. Parou. Trocou de lado. E um. Vai. Dois. Dois. E três. E quatro. Cinco. E um. Segurou. E um. Na esquerda. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Segurou. E um. Tá acabado. Sete, oito aí, parou. Respira. Respira. Vamos deitar. Vamos deitar. Não quero dar força com o bolo. Caramba. Ah, eu não vi. Ah, eu não vi. Eu não vi. Vou lá no meio, hein? Vou lá no meio. Segura aqui. Olha pra trás. Mantém lá. Olhando pra trás. Espera. Descentar o ritmo. Foi. E um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Dois. Três. Olhando pra trás. Isso. Foi. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Parou. Olha pro o ombligo, pega a cabeça e puxa. Vou fazer tudo direto hoje, hein? Cai, cai. Isso. Cansou? Para e começa de novo. Atenção que nós vamos subir a perna. Cinco, seis, sete. Sobe o joelho. Fica lá. Vai. 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 Isso. Seitadinho, senhor Lido. Seitadinho. Vai. Vai. Vamos trabalhar essa barriga. Força. 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 Vamos esticar a perna, a mão na nuca. Foi. É o último, vai. Isso aí, né? Muito bom, hein? Vai. Vai. Continua. Vai. Vai. Fute muito. Vai. Ultima, mentira. Ela sim. Relaxa. Relaxa. Bate na barriguinha. Uh. Caramba. Muito bem. Estica a perna direita. Lá no chão. Braço direito. Lá no chão também. Braço esquerdo aqui em cima. Vai cruzar, ó. Direciona logo da perna. Estica a ponta do pé. Isso. Se der o pernouco, põe a mão na cabeça. Sete. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Límpio. Só em cima. Três. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Pezinho no chão. Esse. É. Mas sobra ela. Sobra a perna. Aí. Aí vai. Dá certo. Vai. 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 Seis. Cinco. Do outro lado. Segurou? Segurou. Faz a postura primeiro e vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E mais um. Um. Vai. Vai. Força. Mais um pouco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Oito. Oito. Um. Isso. Tá maravilhoso. Aí. Tá bom. Alonga. Joga o bracinho lá atrás. Respira. É isso aí. Vai ficar muito dolorido, amor. Descubiu. Subiu. Ó. Flexiona os pés. Sobe eles pra cima. Apertou o bumbum. Olha lá em cima. Tirou. Foi. Um. Dois. Três. E quatro. Relaxou. Tá bom de barriga? Sobe a perna. Respira fundo. Vamos pro interno da coxa agora, tá? Subiu. Deixa o braço lá. Só bate o pé no outro. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Três. E quatro. Parou. Abriu. Fica. Um. Forte. Forte. Braço lá atrás. Flexiona o pé. O pé não pode estar mole, hein? Deixa a perna um pouquinho dobrada só. Perna. Escoça. Vamos usar o peso da perna. Vai. Isso é bem de caneleira. Vai. Bom. Parou. Junto. Um. Dois. Assobra. Retiro. Vai. Vai. Força. Vai. Sete. Maravilhoso. Relaxa. Abaixa o braço. Respira. Assopra. Respira. Subiu o quadril. Mantenha lá em cima. Segura lá. Fica. Sete. Oito. E mais um. Três. Quatro. Parado ainda. Paradinho. Peraí que eu vou colocar mais música aqui. Continua parado aí. Isso. Continua. Mantenha lá em cima. Vai. Força. Dois. Mãozinha na perna. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vai. A força. Vai. Tá tremendo. Vai. Força. Vai. Vai. Ficou parado lá em cima mais um pouco. Sobe o calcanhar. Tira o calcanhar do chão. Deixa a mão na coxa. Média barriga. Mão no chão. Junta o joelho. E um. Botei esse quadril lá em cima. Dois. Três. E quatro. Parou. Quieto. Desceu devagarinho. Puxa o joelhinho. Alonga. Puxa a perna. Isso. Estica a perna um pouco. Joga lá atrás. Voltou. Segurou. Vamos cruzar. E vem. 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 Vem de a barriga. Dois. Três. Último. Vem. Último. Oito. Quatro. Presta atenção nesse. Parou. Estica a pontinha do pé. Cruza curto. Vai. Força. Estica bem a perna. Prende a barriga. Força. Último. Oito. Vai. Empurra o chão também. Três. Quatro. Cinco. Parou. Abriu. Um. Um. Mão na cabeça. Respira. Vamos lá. Já fica um pouquinho aqui. Um. Acabando. Cinco. Seis. Sete. Descansou. Relaxa. Respira. Força só mais uma sequência do bumbum. E vamos alongar. Subiu. Balançou. Um. Dois. Um. Três. Quatro. Segurou lá em cima. Fica. Três. Vai. Três. Três. Só mais um pouquinho. Faz o músculo fazer força. Desceu. Aí. Cruza uma perna na outra. Cruza mesmo. Doni. Só ponta do pé. Deixa o calcanhar no chão. Mão no chão. Pé na direita primeiro. Tirou. Siga, nininho. Um. Força. Força. Cinco. Vai. Último oito. Cinco. Lá em cima. Trocou. Mantenha o calcanhar em cima. Segura lá. E balançou. E um. Dois. Para o bumbum. Tudo para o bumbum. Sete. Força. Um. Último oito agora. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Maravilhoso. Abraçou os velhinhos. Segura ali. Tudo bom, hein? Vamos dar uma relaxão. Maravilhoso. Põe a mãozinha aqui no joelho, ó. Puxa ele para trás. Isso. Alonga. Segura lá um pouco. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Esticando a perna direita. Deixa a esquerda dobrada. Força. Isso. 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 Segura um pouco. Está tudo tremendo. Ave Maria. Volta. Troca de lado. Segura. Isso. Pega lá no pezinho, ó. Se der. Segura lá. Puxa ele. Isso. Queixa no peito. Vai alongar a coluna um pouco. Isso. Igual sapinho. Isso aí. Isso é bom demais para a coluna. Volta a cabeça. Pega lá no calcanhar, ó. Estica. Tem um de ideia. Um dia eu chego lá. Isso. Volta a cabeça. Volta a cabeça. Puxa ele desnossada. Aí. Franco desnossado, é. Sentou. É assim mesmo. Dá uma cãibra. Estica. Vamos alongar. Panturrilha aproveitar, ó. Puxa. Isso. Puxa. Deixa a corcundinha assim, ó. Põe o queixo no peito. Mantenha aí. Respira bem fundo. Assopra. Puxa. Assopra. Assopra. De novo. Respira, hein. Mais uma. Aí, voltou. Presta atenção. Sobe uma perna assim, ó. Empurra lá pra trás. Isso. Sobe só uma. E empurra ela lá pra trás. Mais uma. Isso. Quebra não. Agora não quebra nada. Aí, mantém lá em cima. Vai lá embaixo. Muito bom. Volta. Troca de lado. Mesma coisa. Subiu. Empurra lá atrás. Ah. Isso. Tá quase, seu Elívio. Quase um pouquinho. Aí, empurra. Não é fácil, seu Elívio. Tá quase, tá quase. Tira a mão da perna. Vai lá. Não é. Isso. Aí, muito bom. Deixa afastado assim, ó. Não muito, tá? Abre o braço. Vai lá na frente. Tem onde der. Isso. Tira a mão do pé direito. Esquerda vai lá pro pé direito lá embaixo. Vamos andando aqui por baixo, pro outro pé. Dica mesmo. Volta. Agora vamos andar lá na frente, assim, ó. Puxa mesmo, pra deixar alongar. Força o bumbum pra trás. Foscou o negócio. Segura aí. Olha lá em cima. Olha com os olhos também. Estica o dedão no olho. Aí, volta. Vem devagarinho. Respira. Assopra. Respira, cresce, ó. Assopra, desce. Mão na cabeça. Respira, abre. Assopra, fecha. Vai lá embaixo. De novo, respirar. E assopra, né? Só mais uma. Aí, fecha só. Põe a mãozinha atrás. Junta o pezinho. Alonga um pouquinho mais aqui. Olha lá atrás. Assopra. Finalizando, ó. Puxa a perna direita. Cruza a direita. Em cima da esquerda. Bem lá em cima. Puxa bem aqui em cima. Sobe mais a perna. Sobe mais esse pé. Não, mais pra cima. Contrário. Trazendo daqui. Aí. Puxa aqui ao contrário, ó. Aí, vira. Aí. Tá ótimo, senhor Elias. Tá bom. Isso. Puxa pra sentir. Isso. Olha pra lá, Rô. Aí. Aí, volta. Troca o lado. Esquerda em cima da direita. Braço direito puxa. Vira. Isso. Puxa o braço com o braço direito, Nenê. A perna esquerda. Puxa o joelho. Aí. Isso. Maravilhoso. Muito bem. Vamos virando só pra ficar de pé. Aquela viradinha direitinha. Põe um pezinho, põe o outro. Empurra e força a ponturrilha pra encostar no chão. Segura aí. Estica bem. Repita o bumbum. Isso. Vem aproximando do pé. Prende a barriga. Segura lá embaixo. Pica embaixo. Prende a barriga. Prende a barriga. Prende a barriga. Prende a barriga. Mantei. Dá pra subir, seu Elias? Eu ia dizer que tu conseguia. Eu ia conseguir. Opa, respira fundo, respira, e assobra, respira, isso, passou a futura, ah, que bom, muito bem, subiu, assobra, respirou de novo, segura um pouquinho só para não me assentura um pouco, estica, volta o braço para não pesar, estica o outro, está bem duro, voltou, volta para o meio desse braço, junta bem, só faz aquela respirada, solta, de novo, mais uma, de novo, e a última, segura, muito obrigado, nossa, é isso aí, olha, deu certo, viu, prometeu, cumpriu e veio, deixa eu ver se você quebrou a cara, não quebrou, onde foi, não foi? Hoje foi, eu gosto, eu gosto assim, punk, olha lá, a Maísa prometeu que vinha, está lá, ela ali, olha, isso aí, amor, olha, vai ficar com dor, tá? Eu juro que passa, eu juro que passa, certo? Muito bom, muito bom. Tchau, 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 até amanhã, olha, gente, no sábado, eu vou falar com vocês, tá, eu vou gravar um vídeo para vocês, talvez eu façam ao vivo, tá? Olha, gente, eu prometo que hoje eu vou fazer o sorteio, é que não deu tempo, esse papelzinho já está tudo cortado, eu vou gravar, vou fazer o sorteio do bastão, tá? Falou, valeu, Josemi.